Olá aqui é o Edgacho do WPA Iniciante, aqui onde você aprende tudo sobre WordPress, tutoriais, dicas e também guias sobre WordPress para iniciantes. Neste vídeo eu vou mostrar a você os principais plugins que precisarão instalar no seu blog, no seu site WordPress em 2019, claro 2019 em diante. Então vamos a isso. O primeiro plugin que eu quero mostrar a você chama-se iTeams Security e este é um plugin de segurança. Segurança para o WordPress, segurança para o seu site, para o seu blog, para a sua loja online é muitíssimo importante porque existem hackers tentando hackar o seu site, tentando invadir o seu site, tentando interferir e muitas vezes colocam lá e inserem códigos maliciosos. Então é muito importante proteger o seu site contra hackers e para tal um dos melhores plugins para isso é o iTeams Security. Eu uso este plugin em todos os meus sites, todos os meus blogs e tenho estado a usar já há vários anos. Este plugin tem uma versão grátis, assim como também uma versão paga. Mas a versão grátis por si só é suficiente para ter todo o seu site protegido para que não seja invadido pelos hackers. Este plugin protege várias componentes ou várias áreas do seu site, protege a área administradora, protege contra spam e também você pode até limitar endereços de IP e aí por diante. Então este é um dos plugins que você deve instalar no seu blog para poder protegê-lo contra hackers. O segundo plugin que eu queria recomendar a você é o Updraft Plus. Este plugin serve para fazer backups do seu site, para criar cópias de segurança. É muito importante porque na eventualidade de algo acontecer com o seu site, digamos que o seu site foi recado ou mesmo a hospedagem onde o seu site e o seu blog estiver hospedado, se alguma coisa, em alguma eventualidade, ou digamos que acidentalmente você possa deletar a base de dados do seu site ou os ficheiros do seu site, essas coisas acontecem. Se for recado, for invadido por hackers, não importa qual seja a questão, é sempre importante, é prudente criar cópias de segurança do WordPress. E o melhor plugin para tal é o Updraft Plus. É verdade que existem vários plugins para tal, mas eu recomendo o Updraft Plus porque com este plugin você pode praticamente criar cópias de segurança guardando no seu site, se você assim o quiser, pode enviar via FTP, guardar no Google Drive, pode enviar também para Dropbox e Amazon S3 e por aí fora. Então existem várias soluções, várias formas de você guardar, criar cópias de segurança e guardá-las, enviá-las por e-mail. A forma que eu uso com este plugin, normalmente ele cria todas as cópias de segurança e enviá-las por meio de e-mail. Então eu recebo todas as cópias de segurança por e-mail e ele vai diretamente também ao Google Drive. Então usa o e-mail e o Google Drive, você poderá também usar Dropbox. Então usa o Updraft Plus para instalar e criar cópias de segurança ou backups do seu site, assim você descansará tranquilo. Se na eventualidade alguma coisa aconteceu com o seu site, tanto a base de dados, assim como todos os seus ficheiros estarão protegidos. E quando você usa o plugin, tem a opção de poder copiar apenas a base de dados ou apenas copiar os ficheiros ou criar ambos, ou copiar ambos, tanto os ficheiros assim como a base de dados. O terceiro plugin que eu quero mostrar a si é o Real Simple SSL. Este plugin serve para criar endereço HTTPS SSL. Então, por exemplo, quando você instala um certificado SSL no seu site, é muito importante instalar este plugin para que ele possa implementar. Porque caso contar, você terá que fazer isso manualmente, usando através de um ficheiro que faz parte do WordPress, que se chama-se HTaccess. E se você não está seguro em mexer com o código, a melhor coisa é não mexer nisso e ir usando este plugin. E, por exemplo, o Google Chrome praticamente requer que todos os sites, por exemplo, tenham esta componente de HTTPS. Porque se não tiver, o Google Chrome vai colocá-lo como um site seguro. Então, é importante que o seu site tenha esta parte aqui, HTTPS. Então, como é que isso acontece? Este plugin ajuda o seu site a ter esta componente. Então, instale sempre que criar, sempre que redirecionar ou instalar um certificado SSL no seu site, instale este plugin Real Simple SSL e ele vai tomar conta de tudo. Ele cuida do assunto para si. Você não terá que mexer no código e tudo mais. O quarto plugin que eu quero mexer, não mexer, mas recomendar a você é WPS Super Cache. Este plugin, o que é que faz? A velocidade do seu site é muitíssimo importante. Isso é uma coisa que nós não podemos enfatizar mais do que o suficiente. Porque a questão é que Google também, em questões de SEO, questões de buscas, Google recomenda que o seu site tenha que ser rápido. Um site lento simplesmente faz com que as visitas simplesmente desapareçam. Um site lento não atrai muitas visitas, porque ninguém quer esperar até que o seu site carregue, principalmente se o seu site for lento. Então, o que é que acontece? Quando você instala o plugin WPS Super Cache, ele cria um cache das páginas do seu site, de modo a que sempre que alguma visita lá for, Então, a página que já está cacheada, que já está guardada, seja visível. Então, não terá que esperar por um processo longo até que o seu site abra. Ok? Então, ele reduz, mas ele reduz o tempo de abertura, o tempo de carregamento das páginas do seu site. Acelerando desse modo a velocidade de abertura das páginas. Porque é tudo o que você quer. Sempre que for um site, abrir uma página, que ela seja rápida, que ela abra com muita velocidade. Então, o WPS Super Cache é o plugin que o ajudará a fazer isso. Instale esse plugin no seu blog, no seu site e terá as suas páginas rápidas. O quinto plugin que eu quero também recomendar, que ajuda na otimização de imagens, é o Smash Image Compression Optimization. O que é que o plugin faz? Normalmente, para questões de velocidade do site, uma das principais responsáveis para que um site seja lento, são as imagens. Principalmente, quando o site tem muitas imagens. E você já deve saber que imagens são importantes para SEO, imagens são importantes para um site. As imagens trazem, criam uma dinâmica diferente num blog, num site. E digamos, se você tiver uma loja online ainda mais, porque você estará a usar centenas e centenas, até milhares de imagens, dependendo do tamanho do seu site. Então, quanto maiores forem as imagens, quanto mais forem as imagens, existe uma grande probabilidade do seu site ser lento. Então, qual é a solução? A solução é otimizar as imagens. A otimização das imagens, o que é que isso significa? Isso significa reduzir o tamanho da imagem sem que elas percam a sua resolução. Reduzir o tamanho da imagem sem que elas percam a sua qualidade. E para tal, não existe um melhor plugin como Smooth Image Compression. O que é que ele faz? Ele compressa as imagens do seu site, mas sempre mantém a mesma qualidade. Ele não perde a pixelagem. Ele não perde. Então, é por isso que chamamos... Então, a ideia aqui é otimizar as imagens, para que elas, reduzindo o seu tamanho, mantendo a mesma qualidade, mantendo a mesma resolução, mantendo a mesma pixelagem para tal. Então, logo que instalar este plugin no seu site, sempre que criar uma nova imagem, que instalar uma nova imagem, ela automaticamente comprime. E você não tem que mexer nada. Não precisa fazer isso manualmente. Logo ao instalar uma imagem, ele toma conta do recado. Toma conta de todo o assunto naquilo que se refere à otimização das suas imagens. Então, você quererá instalar este plugin no seu site para otimizar as suas imagens e também acelerar a sua velocidade. Então, o melhor percebe que a combinação deste plugin com este plugin torna o seu site mais veloz. O quinto plugin que eu irei mostrar serve para atrair visitas. O seu site é fundamental, porque é aquilo que chamamos de otimização de buscas. Existem várias componentes técnicas para SEO. E sem um plugin, você teria que fazer tudo isso de forma manual. E até certo ponto, seria um tédio fazer isso. Acredita em mim. Porque SEO é algo complexo. Agora, com um plugin, isso facilita a vida de todos nós que queremos simplesmente criar, produzir conteúdo. E simplesmente criar soluções online e não estar a trabalhar nessas questões técnicas. O SEO é o plugin para tal. Com este plugin, tudo o que você tem que fazer é criar um novo artigo, produzir um novo artigo e começar a otimizar. Então, ele já facilita o processo. Por exemplo, eu vou mostrar aqui. Eu tenho um artigo que estou aqui a criar. E aqui embaixo tem o SEO instalado. E o SEO. Então, ele praticamente queria dar-me análise. Então, tem aqui que permite que você crie, por exemplo, a palavra-chave principal. Ele dá-lhe orientações, por exemplo, dá uma análise sobre análise da legibilidade do conteúdo. Por exemplo, o tamanho da sentença, das frases, o uso de palavras de transição, a distribuição de subtítulos e também o tamanho dos parágrafos. O iOS SEO fornece toda essa informação, tanto para dispositivos móveis, assim como para PCs. E, claro, também pode instalar, inserir aqui, dá-se essa possibilidade de você inserir a palavra-chave principal. E, normalmente, para SEO, são essas questões que você tem que inserir. E, este plugin é grátis, também tem a versão grátis, versão paga, que adiciona algumas funcionalidades avançadas. Mas, com apenas a versão grátis, é suficiente para alcançar os resultados que precisa. Com este plugin, também pode inserir informação específica para redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Se, ao publicar o seu artigo, quiser que o título do artigo no Facebook seja diferente daquele que você publicou, então, pode vir aqui e também inserir a descrição e o mesmo faz com o Twitter. E, assim, também usar uma imagem personalizada, tanto para Facebook e para Twitter. E, também, tem aqui algumas funcionalidades avançadas que poderá usar. Para além disso, tem a questão da edição. Então, tem aqui, tem esta parte onde você permite criar o Slug. O Slug é isto aqui. Quando você clica no artigo, um título, então, tem esta parte aqui, o que aparece, Construtor Site. Este aqui é o Slug, é aquele tamanho lá. É aquilo que aparece lá naquele bem curto, né? Então, você pode determinar qual é o Slug que quer que apareça. E, ao fazer isso, ele mostra aqui, Construtor Site. Então, você pode mudar, pode modificar isso. E, aqui, também, cria a descrição do artigo, a descrição da postagem do post que você quer criar. E, depois, poderá definir aqui, também, se ele faz parte do conteúdo, é o conteúdo principal de uma série de artigos que poderá estar a criar. Ok? Então, o Yoast é um dos plugins que você deve instalar para otimizar, otimização de buscas. Assim, quando você o fizer, o seu site, o seu artigo, as suas publicações, as suas páginas, serão encontradas com relativa facilidade nos motores de pesquisa online. Ok? O próximo plugin que eu quero mostrar a você chama-se Sumo. Este plugin, praticamente, contém uma suite de funcionalidades que ajudará também na promoção do seu artigo. Através deste plugin, você pode criar, por exemplo, casas de captura. Ok? No seu site, como pop-ups e slide-ins. Este plugin permite fazer isso e poderá, também, criar listas de enviar e-mails. Este é um dos melhores plugins para marketing do seu blog. Também permite com que você possa inserir botões para as redes, para as social media. Então, uma das coisas boas deste plugin oferece é que ele faz muita coisa e você não precisará usar plugins diferentes para soluções diferentes. Com este plugin, como por exemplo, você pode enviar mensagens de e-mail para os seus usuários, para aqueles que subscreveram o seu site. Pode também criar formulários de captura, pode também inserir plugins e não só, muito mais. Ele permite que também possa ver as estatísticas do seu site. Ele simplesmente, este é um pacote de soluções que você poderá usar para, simplesmente, alcançar os resultados que pretende alcançar. Então, é o único plugin que, através dele, poderá alcançar várias soluções. Então, o Sumo é o plugin que eu recomendo que você use para o efeito. O plugin é grátis, mas também tem a versão paga. Com a versão grátis, é suficiente para você fazer aquilo. Para quem está a iniciar, tem um blog, tem um site. E, naturalmente, à medida que o seu site for crescendo e precisar de novas funcionalidades, poderá adquirir a versão paga. Mas, instala a versão grátis e você poderá usar este plugin para aquilo que são as soluções que quer. A Kismet é outro plugin. Um dos grandes problemas na internet chama-se spam. O que é spam? Se você tem um blog, um site, você deve saber muito bem o plugin. Já viu aquelas mensagens não solicitadas? Mensagens não solicitadas que você recebe, muitas vezes, através de comentários. Isso é que é spam. Você que cria e publica um artigo e, de repente, está a receber uma multidão de comentários que não tem nada a ver com a publicação que você criou. Uma multidão de comentários que, simplesmente, estão totalmente distantes daquilo que vocês... Em outras palavras, nem são pessoas que estão lá a publicar. São bots. Então, as pessoas criaram pequenos softwares ou programas que vão publicando mensagens de spam para vender ou para promover alguns dos seus serviços e os seus produtos. Então, o que você tem que fazer é bloquear essas mensagens. E a melhor forma de bloquear elas, para que não tenha que fazer isso manualmente, é usando o plugin. E a Kismet é o melhor plugin para tal. Este plugin tem mais de 5 milhões de instalações ativas. Porque você instala, configura e ele toma conta do recado. Você não tem que fazer mais nada. Então, instala este plugin para bloquear todas aquelas malditas mensagens de spam que você irá receber nos seus comentários. Por favor, faça um favor a si mesmo. Instala este plugin. Broken Link Checker é outro plugin. O que acontece muitas vezes? À medida que você vai criando novas publicações, novos artigos, à medida que o seu site for a crescer e tudo mais, o que acontece é que várias coisas poderão acontecer. Poderá acontecer que, por exemplo, você mude a mudança de links, que você altere uma página para outra. E quando isso ocorre, e pode até também acontecer que, por exemplo, um link que você usou, que você ligou no seu site, já não esteja a funcionar, ou que se for um link externo, pode ser que você tenha criado uma página no passado, que depois já pagou, mas essa página está linkada em algumas das páginas, ou em alguns dos blogs, dos artigos que você criou. E é muito difícil gerir isso quando, por exemplo, o seu site vai crescendo, o seu blog vai crescendo, e você tem dezenas e centenas de artigos. É muitíssimo complicado saber quais são os links que não estão a funcionar. E número 2, uma coisa importante de saber é que o Google não gosta de links quebrados. É isso que nós chamamos de links quebrados, porque quando alguém for a visitar aquele link, então dá uma página 404, a dizer que esta página não existe, esta página não pode ser encontrada, não pode ser achada no seu site. Isso quer dizer que aquele link já não está a funcionar. O que acontece é que o Google penaliza isso. Sempre que existir uma página encontrada, você é penalizado. Isso não é bom para o ranking do seu site, não é bom para o ranking das suas páginas. E a solução qual é? É instalar um plugin, o plugin chama-se Broken Link Checker, que significa o plugin de verificação de... Verificação de links quebrados. Então todos aqueles links que estiverem quebrados, ele vai listar no seu blog, e você vai receber uma notificação a dizer que vários links foram achados, que estão quebrados no seu site. Ele envia essa notificação tanto no WordPress, assim como por e-mail. Então faça um favor a si mesmo e instale este plugin para lidar com isso. Jetpack by WordPress é um dos plugins meus favoritos. Este plugin vai crescendo e faz muita, mas muita coisa. Uma das coisas que o Jetpack faz é que você poderá ver as estatísticas do seu site. Sobre todas as estatísticas, elas aparecem aqui. Ela vai mostrando o que acontece, as estatísticas diárias, as estatísticas semanais, as estatísticas mensais e também anuais. Ela também mostra tudo o que está a acontecer, as páginas mais populares do seu blog, as páginas mais visitadas, os artigos mais visitados. Mostra o número de likes e também o número de comentários do seu site e também insights. Essa é uma parte com relação às estatísticas. Mas ele faz mais. Com o Jetpack você pode criar também um formulário de e-mail. Você também pode criar não só um formulário de e-mail para que as pessoas possam inserir os seus e-mails no seu site, assim como também pode criar um formulário de contato para o seu site. O Jetpack permite isso. Permite também inserir alguns botões de redes sociais. O Jetpack também permite gerir vários blogs. Para uma pessoa como eu, em algum momento poderá ter mais de um blog, mais de um site. E através do Jetpack você poderá fazer isso. É possível gerir vários sites de uma só e uma única vez. Então aqui por exemplo, pode ver, aqui tenho aqui o Jetpack a funcionar. Então este é um dos sites. E ao fazer isso, ele lista todos os sites que eu tenho, que eu tenho instalados. E posso gerir mais de um site de uma só vez, só com a versão grátis. E se formos a ver para a parte das estatísticas, então aqui, ele mostra o número das visitas que tenho, a visualização e tudo mais. Mostra também as páginas, os artigos mais visitados. Mostra de onde é que os meus visitantes vêm, de que países eles são provenientes e as páginas que foram clicadas pelas pessoas que vão visitar. Então ele oferece um relatório completo em termos de estatísticas. Mas também ele permite com que você possa, por exemplo, fazer atualizações do seu site. Se você quiser, por exemplo, atualizar o site, poderá fazê-lo. E quando eu deixo uma funcionalidade, o que é que faz? Ela abre esta página e vai mostrar os plugins que precisam de ser de atualização. Então o que eu faço? Clicando aqui, posso começar a atualizar todos os plugins que precisam de ser atualizados. Todos os plugins que estão desatualizados. E uma certa coisa, você também pode criar artigos através daquilo Centexair, porque ele utiliza esta ferramenta chamada Calypso, que é o WordPress que eu acho que há um ou dois anos atrás. Pode gerir comentários, artigos, mídia, plugins e também importar exportar. A partir daqui, você pode clicar e você será redirecionado para a sua área, para o seu painel administrativo, o painel do seu site e poderá autenticar com o WordPress.com. Uma coisa boa é que ele facilita a autenticação do seu site, porque ele vai linkar com a sua conta do WordPress.com para poder ser adicionado com relativa facilidade ao WordPress.com. Então o Jetpack faz muita, mas muita coisa quando você instala no seu site. E eu quero, por exemplo, aqui tem aqui o Jetpack. Se formos ao dashboard do Jetpack, você poderá perceber, ver o que é que ele oferece naquilo que são... Então aqui tem o Jetpack. Ele quer me oferecer. Então ele vai mostrando as coisas que faz. Ele faz backups, proteção contra spam, atualização de plugins e a performance também do seu site. E esta é a versão paga, tem uma versão paga e também uma versão grátis. Esta é a versão grátis que eu tenho instalado e a versão grátis tem funcionalidades básicas, não é? E naturalmente se quiser mudar e quiser mais funcionalidades, poderá adquirir a versão paga. Então instale o Jetpack no seu blog, no seu site e comece a gerir o seu site usando o Jetpack. E eu vou agora mostrar dois plugins, estas que são fundamentais também, que são de relativa importância, que de 2019 em diante serão muitíssimo importantes para todo o website. O meu deles é o Elementor. Elementor o que é? Sei que ainda não ouviu falar. O Elementor é um construtor de sites. Através do Elementor, você pode criar todo e qualquer tipo de site sem ter que conhecer código. O WordPress, por definição, já permite fazer isso. Mas existem certos tipos de funcionalidades avançadas que você não pode mexer, não pode criar, não pode fazer, sem ter que mexer no código HTML, por exemplo, CSS e por aí fora. E algumas funcionalidades, por exemplo, você precisa usar um plugin. O que acontece é que com este construtor, muitas daquelas funcionalidades que precisa de plugins, muitas daqueles aspectos que terá que mexer com código HTML, ou PGP, ou CSS, o que é que acontece é que este plugin, este construtor, permite que faça isso sem ter que precisar de assistência externa, sem que você tenha que ser um programador, sem que você tenha que ser um pro. Ademais, o que ele faz é que faz com que você se torne um pro por excelência. Ele permite a criação de sites bonitos, com o modelo do drag and drop, simplesmente tem que arrastar e você vai criando sites de forma, com muita rapidez. Então, o que acontece com o construtor Elementor, ele acelera a velocidade ou a rapidez de criação de sites, e também torna esse processo mais fácil, torna muito, mas muito fácil mesmo poder criar sites. Então, tudo quanto quiser, você só tem que arrastar as componentes que precisa para as suas páginas e tudo mais. Então, para quem quer criar sites, digamos, sejam para clientes, ou mesmo criar o seu próprio site, Elementor é a solução que você está procurando. Então, os elementos para tal, o último plugin que eu irei mostrar é, sem mais nem menos o mestre de todos eles, eu acredito, para a criação de lojas online, é um monstro chamado WooCommerce. Não existe melhor plugin de WordPress para criar lojas online. Se você quiser criar uma loja virtual, seja para vender produtos físicos ou digitais, WooCommerce é o que você precisa instalar. Então, se calhar tenha um plano, um projeto, seja para ti ou se calhar para um cliente, um amigo, não importa para quem quer que seja, mas a solução para qualquer loja virtual é WooCommerce. Então, este é o plugin que terá que baixar, instalar e começar a criar a sua loja virtual. E existem também uma dezena, cerca de uma dezena de plugins que integram como extensões, que integram com WooCommerce para criar soluções avançadas e até certo ponto complexas. Naturalmente, o WooCommerce também vem com alguns temas já criados para trabalharem com WooCommerce. Existem muitos temas também configurados, otimizados, criados especificamente para que funcionem como lojas virtuais, que funcionem e integrem com relativa facilidade com o WooCommerce. Porque certos temas não permitem que você o faça, terá que trabalhar no código, modificá-los e tudo mais. Mas, com os temas que lá já existem, você não precisará fazer isso. Então, WooCommerce, este é o segundo bônus que eu tenho para si, em termos daquilo que é o plugin que terá que instalar no seu site em 2019. Então, este é tudo com relação a estes plugins. Então, você poderá instalar, calhar, todos os plugins que eu recomendei aqui, um, mas certamente que terá que instalar um ou dois deles, até mais do que um daqueles plugins que eu recomendei para você nesta lista. Então, esta é a lista para você, para o seu blog, para o seu site de 2019 e em diante. Ora bem, antes de eu sair daqui, eu gostaria de pedir dois favores, se calhar três, não é? Que você possa gostar deste vídeo, que também possa deixar o seu comentário, se tiver algum comentário. Mas as duas coisas fundamentais que eu gostaria que fizesse para mim é que pudesse clicar no sininho que está aí embaixo e para que possa receber notificações sempre que novos vídeos sejam publicados. Mas também inscreva-se a este canal, se é que ainda não o fez. E é tudo para este vídeo. Um abraço a vocês e muitíssimo obrigado por ter assistido.